E aí meu amigo, e aí minha querida amiga, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é Dr. Jefferson do canal do Jefinho. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo em nosso canal. Que o nosso Deus abençoe a sua vida, abençoe a vida de seus familiares. E neste vídeo nós vamos tratar de um assunto importantíssimo. Empréstimo Caixa Tem. Pois é, o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, no dia de ontem, fez uma live explicando detalhes por detalhes a respeito do empréstimo. Porém, ainda várias pessoas, milhões de pessoas estão com muitas dúvidas. E neste vídeo nós vamos ensinar o passo a passo de como você irá solicitar o seu empréstimo. Pois é, pessoal, é bem simples. E detalhe, vocês negativados, vocês que estão com o nome sujo, será que poderão solicitar esse empréstimo? Vou explicar todos os detalhes para todos vocês. E também como você pode solicitar de uma maneira bem simples. Então, se você deseja conferir, se você deseja solicitar esse empréstimo de uma maneira simples, clara e segura, então você está no local certo, meu querido amigo, minha querida amiga, aqui no canal do Jefinho. E se você ainda não é inscrito, já se inscreve, ativa o sininho de notificações, compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos, em todas as redes sociais, com todo mundo, em todos os grupos, para que as pessoas saibam da real situação, saibam como é que se solicita esse empréstimo, o passo a passo, bem detalhadamente, que vocês só irão encontrar aqui no canal do Jefinho. Pois é, meu amigo e minha amiga, já deixa também o teu like, que ajuda demais o nosso canal. E se tiver alguma dúvida, se desejarem participar da nossa família lá no Instagram, é esse que está aparecendo aqui embaixo, nosso Instagram, e também está na descrição do vídeo. Sem mais enrolação, vamos ao que interessa. O presidente da Caixa Econômica Federal havia publicado lá no dia 17 de março que a Caixa Econômica estaria disponibilizando alguns empréstimos. Tanto o empréstimo para as pessoas do Auxílio Brasil, quanto o outro empréstimo chamado SIM Digital. Pois é, e eu já havia dito aqui há muito tempo para vocês, meus queridos amigos inscritos aqui no canal, que o empréstimo consignado para o Auxílio Brasil estava ainda sofrendo algumas reformulações pelo Ministério da Cidadania, e que logo mais iria ser disponibilizado. Então, no dia de ontem, dia 28 de março, o próprio presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, ele proporcionou uma live onde ele tirou várias dúvidas. Porém, ficou ali um vácuo, ficou ali muito a desejar. E milhões de pessoas continuaram com milhares de dúvidas. Por esse motivo, nós aqui do canal do Jefinho, eu, doutor Jefferson, tenho ali o meu comprometimento com vocês de trazer o passo a passo de como vocês poderão solicitar esse empréstimo. Entendido? Então, presta atenção aí na tela. Pois bem, meus amigos e minhas amigas, como vocês estão vendo aí na tela, crédito Caixa tem sim digital. Esse é o nome do programa que o governo federal, juntamente com a Caixa Econômica, está disponibilizando esses créditos aí para milhões e milhões de pessoas. A princípio, aproximadamente 40 milhões de pessoas, segundo ali o presidente da Caixa Econômica. Então, vejam só. Quem poderá receber esse empréstimo lá no Caixa Tem? Presta atenção. Todos vocês que são empreendedores, inclusive vocês negativados. Pois é, e diz o seguinte. Pessoas físicas que exerçam alguma atividade produtiva ou de prestação de serviços. Um exemplo. Você que vende ali um churrasquinho, você que é um pedreiro autônomo, você que é um catador de latinha, você que pega ali os reciclados, você que vende água na praia, você que tem uma banquinha de churros, você que pratica algum tipo de atividade laboral, vamos dizer assim, de prestação de serviços ou produtiva, poderá solicitar esse empréstimo. E também vocês negativados, segundo a Caixa Econômica Federal, tá? Porque lá na medida provisória não fala nada de negativados solicitarem empréstimos. Mas o próprio presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, ele informou que os negativados também poderão solicitar esse empréstimo. Outras pessoas também que poderão solicitar. Microempreendedor individual, inclusive também você microempreendedor negativado. Você microempreendedor individual com faturamento de até 81 mil reais por ano, no ano passado, no caso, poderá sim solicitar também esse empréstimo. Agora tem uma diferença, vejam só. Vocês pessoas físicas, vocês poderão solicitar um empréstimo de até mil reais. E os microempreendedores de até 3 mil reais, que é nesse próximo slide que nós vamos ver agora. Vejam só. Pois bem, primeiramente logo nesse slide aí, pessoas físicas. Estão vendo? O empréstimo vai ser de 300 a mil reais. O prazo para você pagar esse empréstimo vai ser de 24 meses. E a taxa vai ser de 1,95 ao mês. Ou seja, cada mês que passa, terá um acréscimo de 1,95% do valor que você solicitar. E onde você irá solicitar? Lá no aplicativo Caixa Tem que nós vamos verificar logo mais. O passo a passo de como vocês podem solicitar. E vejam só, pessoal. Preste atenção. Vou dar um exemplo aqui. Se você pegar ali mil reais e dividir em 24 parcelas, você vai dividir os mil reais e vai pagar 24 parcelas de 52 reais. A taxa de juros é lá embaixo. Então, daria ali tranquilamente para vocês realizarem esse pagamento. Certo? Outra coisa também. Vocês microempreendedores individuais. Pessoas físicas são vocês aí de CPF. Microempreendedores individuais são aquelas pessoas que têm ali o CNPJ. Que se inscreveram no MEI. Tem ali o seu CNPJ. Então, essas pessoas poderão sacar o empréstimo de R$1.500 a R$3.000, certo? O prazo também será de 24 meses. E a taxa de juros será de 1,99 ao MEGS, certo? E onde vocês microempreendedores poderão sacar esses valores? Poderão solicitar esses empréstimos? Lá na Agência da Caixa Econômica Federal. Você não vai solicitar pelo aplicativo Caixa Tem, não, tá? Microempreendedor. Então, presta atenção. Você vai se dirigir até a Agência da Caixa Econômica Federal com os seus documentos. Identidade, CPF, comprovante de residência e o número do seu CNPJ. O documento seu de microempreendedor individual. Certo? É uma certidão que vocês imprimem aí no SEBRAE. Também vocês conseguem tranquilamente essa certidão. Então, leva essa documentação lá na Agência da Caixa para vocês solicitarem um empréstimo de R$1.500 a R$3.000. E detalhe, pessoal. O crédito para ser disponibilizado tanto para vocês de pessoa física como vocês microempreendedores só será disponibilizado 10 dias após a solicitação. Certo? Entendido? Volte aqui para mim agora. Pois bem, meus amigos e minhas amigas. Nós vimos ali quem são as pessoas que têm direito. Nós vimos também qual o valor que vocês poderão solicitar. Agora nós vamos fazer o passo a passo de como vocês poderão solicitar esse empréstimo e colocar aí R$1.000 no bolso e empreender. Eu sempre digo para vocês, olha, pegue esse valor aí que vocês conseguirem e empreenda. Gere, dobre esse dinheiro, triplique esse dinheiro aí para que você possa andar com as próprias pernas, como diz o próprio ministro Paulo Guedes, não é? Você se torne ali um empreendedor e não dependa de maneira nenhuma de nenhum benefício. Você vai ganhar o seu dinheirinho tranquilamente. Eu tenho certeza disso que o brasileiro é guerreiro. O brasileiro não desiste nunca. E eu também acredito muito nisso, não é? Então vejam só. Primeira coisa que vocês irão fazer. Vocês irão entrar no aplicativo Caixa Tem. Jefferson, e qual aplicativo Caixa Tem? Esse aí que vocês estão vendo, esse íconezinho aí, certo? Então você vai baixar o aplicativo, caso você não tenha, vai fazer o seu cadastro. Assim que você entrar no aplicativo, você vai ser direcionado para essa aba aí. Vejam só. Estão vendo ali? Ele vai dizer, olá, fulano, o seu nome. E vai dizer ali o saldo, tudo mais. Você vai procurar o ícone que diz o seguinte, Crédito Caixa Tem, certo? Você vai clicar nesse íconezinho que está aí ao lado. Pois é, você clica aí, Crédito Caixa Tem. E assim que você clicar, você vai ser direcionado para extra outra aba aqui. Agora vejam só, prestem atenção. Muitas pessoas estão clicando e está dizendo o seguinte, olha, você tem que atualizar os seus dados. Está aparecendo essa tela aí, vejam só. Para você solicitar um empréstimo Caixa Tem, é necessário primeiro atualizar o seu cadastro. Aí você clica ali em Atualize, seu cadastro, vai preencher algumas dicas ali, algum endereço, algumas coisinhas ali simples, pessoais, né? E após você fizer isso, vai estar atualizado. Quando você clicou lá no Crédito Caixa Tem, automaticamente, se o seu aplicativo estiver atualizado, ele vai lhe direcionar para esta outra aba aí. Pronto. Aí você vai fazer o seguinte, Contratar Crédito Caixa Tem, onde tem essa setinha vermelha aí em cima. Você vai clicar nele. Quando você clicar nele, vai dizer o seguinte, Contratar Crédito Caixa Tem. Se você for aprovado para o empréstimo, para ter direito ao empréstimo, tá? Eles fazem uma avaliação. E antes dessa avaliação, aparece essa mensagem logo abaixo aí. Diz o seguinte, Seu pedido de crédito está em avaliação. Aguarde. Você pode voltar aqui sempre que precisar para saber o resultado da avaliação. Aproveite sua conta Poupança Digital Mais e fique de olho nas novidades por aqui. Obrigado por utilizar o Caixa Tem. Então, pessoal, se você tiver direito ao empréstimo, vai aparecer essa mensagem aí que vocês estão vendo. E o prazo para o valor cair na sua conta vai ser ali 10 dias aproximadamente, segundo a Caixa Econômica Federal. Jefferson, e qual o valor que eu não sei? A Caixa Econômica vai fazer essa análise de crédito. Após essa análise de crédito, eles irão lhe dizer, Olha, fulano, olha, Beltrano, você tem direito a X. Você tem direito a Y. Vai desejar contratar o empréstimo, mas você coloca lá contratar, se caso você queira, tá? Se você não quiser, você bota lá não contratar. É bem simples, pessoal. É bem simples mesmo. Agora vejam só. E se por um acaso você clicou ali em contratar crédito Caixa Tem e apareceu essa mensagem aí abaixo. Diz o seguinte, você clicou lá contratar crédito Caixa Tem. Contratar crédito Caixa Tem. E logo abaixo diz o seguinte. No momento não tem crédito aprovado para você. Mantenha suas contas em dias e continue usando o Caixa Tem. Aproveite sua conta poupança social digital e fique de olho nas novidades por aqui. E diz logo abaixo. Para te ajudar a aproveitar melhor o seu crédito e manter as contas em dia, preparamos algumas dicas. Quer continuar ou ver essas dicas? Aí você escolhe se quer ou não. Não precisa não, né? Se não conseguiu, não conseguiu. Então, as pessoas que receberem essa mensagem aí dizendo que no momento não há crédito aprovado para você pode ser duas coisas. Preste atenção. Primeira delas, o aplicativo ainda está se atualizando. Milhões de pessoas entrando no mesmo momento acabou congestionando o aplicativo. Então pode ser uma falha ali no aplicativo. Tenta aí de madrugada, tenta aí na parte da noite. Certo? Tranquilo? Agora, a outra alternativa que de fato é o que está acontecendo mais é que você não tem direito mesmo de receber. Certo, meu amigo e minha amiga? Infelizmente. Mas assim, fica tentando aí. Todos os dias você entra uma vez para ver se você consegue esse empréstimo. Vai que a Caixa Econômica mude de ideia, não é? Mas vocês viram aí o passo a passo de como solicitar o empréstimo lá no aplicativo Caixa Tem. E antes que vocês me perguntem, vocês do Auxílio Brasil. Jefferson, nós do Auxílio Brasil vamos poder fazer esse empréstimo no Caixa Tem? A princípio, não. Vocês são outro empréstimo. O empréstimo consignado. Que o vídeo de vocês para esse empréstimo eu estou preparando. E logo mais, no dia de hoje, ainda irei soltar este vídeo para vocês com todos os detalhes a respeito do empréstimo consignado para vocês do Auxílio Brasil e vocês do BPC. Isso mesmo. Então, se gostaram do vídeo, já curte, compartilha, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito nem inscrita e não se esquece de ativar o sininho de notificações. Um beijo para quem quer, um abraço para quem não quer. Fiquem todos com Deus. Valeu, falou e fui! Tchau, tchau.